A mãe de Tema, também identificada como Pártita de Coruja ou simplesmente a Coruja, é uma entidade misteriosa associada a Atena. Sua classe é desconhecida, embora se saiba que ela não é classificada como uma dos cavaleiros Amazonas ou Sântias de Atena. Ela renasce como humana no século XVIII, sendo a mãe de Tema de Pégaso. Após sua morte nessa época, foi selecionada por Alone como um de seus guardiões das estrelas, ficando encabida de guardar o Templo de Urano, e ela aceita o posto com intenções particulares. Sua primeira aparição foi no capítulo 162 do mangá de Delos Chikambas, e Pártita faz aniversário no dia 26 de janeiro e por isso é do signo de Aquário. Ela mede 1,72 de altura e pesa 52 quilos, sendo seu tipo sanguíneo A. Em sua vida como humana, Pártita foi uma jovem serva da família de Pandora, esposa do Espectro, Ioma de Mephistófeles, e mãe de Tema de Pégaso. Em um dado momento foi abandonada por Ioma, deixando para ela a tarefa de criar Tema sozinha. A lembrança daquele pequeno garoto segurando a mão dela, encontra-se guardada profundamente dentro do coração de Tema. Pártita acabou sendo morta pelos soldados esqueletos enviados por Pandora, e nessa época sua encarnação humana tinha apenas 22 anos. E anos mais tarde, na batalha contra Hades nos templos maléficos, Ioma revela que ela foi revivida pelo deus do submundo, então Pártita fere gravemente Pandora em vingança por ter sido assassinada. A Coruja se revela a Tema, vestindo sua armadura semelhante a uma Sapuris, como a Espectro guardiã do templo de Urano. Porém, a Sapuris de Coruja não possui uma classificação, a própria vestimenta é a personificação da companheira de Atena, a Coruja da Sabedoria. Ela não faz parte de nenhum conjunto de trajes oficialmente, portanto não pode ser classificada nem como Sapuris e nem como armadura. Tema se recusa com todas as suas forças a enfrentar a sua mãe, não esboçando reação alguma perante os ataques iniciais vindos dela. Porém, Pártita revela o desejo de, junto de Ioma, criar uma nova humanidade, para isso usando a alma de Tema, que mesmo após saber disso, ainda se recusa a lutar. Pártita não se sensibiliza com as lágrimas de seu filho, e prestes a matá-lo, é surpreendida por uma descarga elétrica. Pandora a via involuntariamente e salva a vida de Tema, e mesmo ferida, ela enfrenta Pártita, mas acaba rapidamente derrotada, ficando em um estado ainda mais crítico, e é Tema quem dessa vez a salva da morte, liberando as asas de sua armadura para ganhar maior agilidade. Pártita não se impressiona com isso, voltando a atacar, e dessa vez desferindo um forte golpe no peito de Tema. A dor de ser atacado pela sua própria mãe, fez com que a cosmenergia de Tema alcançasse o sétimo sentido, e então espantada, Pártita testemunha a armadura de Pegasus do seu filho, a adquirir uma tonalidade dourada, em razão do sangue doado pelo cavaleiro de Virgem Asmita, que foi ativado nela. Apesar disso, Pártita continua a desdenhar da capacidade de Tema, que jura que irá vencer. Os dois se colidem, e dessa vez resultando num dano a Pártita, que tem a Sapura esparcialmente destruída. Enquanto isso, Pandora observa a luta dos dois, sentindo o calor do cosmo de Tema. É quando nasce a dúvida sobre a real identidade de Pártita, já que não existe nenhum espectro ou cavaleiro de Coruja. Alenhos aos pensamentos de Pandora, o clímax da luta entre mãe e filho chega com Pártita, transformando em pedaços a revitalizada armadura de Pegasus. Paralisado, Tema fica à mercê de Pártita, que começa a extrair a sua alma, e arrancando-a de seu corpo. A alma de Tema adquire a forma de um Pegasus, entretanto, a alma não fica muito tempo com Pártita. Voltando para o corpo do cavaleiro, sua cosmo-energia volta a crescer, estimulando os restos da armadura de Pegasus a se reconstruírem sobre uma nova forma. Uma nova armadura recobre Tema, sendo apontado por Pártita como um traje divino, algo próximo aos utilizados pelos doze deuses do Olimpo. Pártita então se revela satisfeita com o poder desenvolvido por seu filho Tema, jurando matá-lo e tomar a sua alma. Com um aperto no coração, Tema faz o que é preciso. Os meteoros de Pegasus são indefensáveis, e Pártita acaba mortalmente ferida, revivendo momentos de sua morte, e quando Yoma levou Tema. O cavaleiro de Pegasus enxerga o íntimo de sua mãe, vislumbrando um cenário onde Pártita é a emissária de Atena, antes de ambas reencarnarem como humanas. A coruja, sabendo do plano da deusa de se tornar uma humana junto de Pegasus, jura que também fará o mesmo e cuidará da alma do cavaleiro nas próximas encarnações. Finalmente a verdade é revelada, Pártita se disfarçou com uma das espectros de Hades para estimular o potencial de Tema, e conferir a ele a armadura divina de Pegasus, cumprindo a promessa que fez como emissária de Atena, muito antes de encarnar na Terra. Yoma de Mephistófeles, a estrela celeste da liderança, ou percursão. Ele é um dos personagens da série Saint Seiya The Lost Canvas, uma história que narra uma versão da Guerra Santa de Hades contra Atena decorrida no meio do século XVIII. Ele é o pai de Tema de Pegasus e um dos grandes articuladores da Guerra Santa deste século, manipulando vários aspectos da história para cumprir seus próprios desejos. Ele é em verdade a reencarnação de Kairos, o irmão mais novo de Cronos que foi apagado da história e obrigado a reencarnar como um humano. Falando um pouco da origem de seu nome, Yoma significa cavalo da escuridão em japonês. A escolha do nome poderia ter sido feita para relacionar ele ao seu filho Tema, que significa cavalo celeste, fazendo assim uma clara referência à constelação de Pegasus. Yoma nasceu como um humano no Japão e tem 32 anos, sendo que faz aniversário no dia 31 de dezembro, tendo como signo Capricórnio. Sua altura é de 1,80m e pesando 76kg, tendo como tipo sanguíneo B. Em suma, Yoma é como uma versão adulta de Tema, compartilha uma semelhança física com o cavaleiro de Pegasus, só que mais velho e com uma barba por fazer. Ao contrário de outros espectros que geralmente trajam as sapures em combate, Yoma usa um terno de smoke amarrotado que sempre parece se mover de forma independente, como se tivesse vida própria. E tem uma cartola também, mas quando a situação da batalha parece grave, ele revela suas sapures, mas ainda mantém a sua cartola. Como um hospedeiro de Kairos, o deus do tempo, seus olhos mudam de cor, ficando de cor magenta com a íris amarelada, e seus dentes tornam-se pontiagudos. Exteriormente, ele se apresenta como um brincalhão, falando e agindo de maneira descontraída, como um verdadeiro bobo da corte, mas não demora muito para sua máscara cair, e ele revelar exatamente quem é. Um homicida, psicopata, cruel, sádico, maníaco, depravado, louco e manipulador, que não se importa com nada nem ninguém além de si mesmo. Yoma é extremamente inteligente, podendo até mesmo ser chamado de gênio, visto como ele manipulou diversos personagens astutos, como Pandora e Aspros, tanto por diversão, quanto para realizar seus planos. Comumente refere-se à vida como um teatro, falando como se estivesse atuando, e fazendo referências à Shakespeare. De fato, o espectro é tão bom em coagir os outros, a fazer o que ele quer, que não vê as pessoas como seres humanos, mas sim como joguetes, personagens de um espetáculo criado apenas para sua diversão pessoal. Um homem descontraído, confiante e malicioso. Yoma tem empatia zero para com qualquer outro indivíduo, como ele parecia indiferente com as desgraças que causou na vida de Aspros. Ele tinha um senso de humor muito sádico, como ele torturou mentalmente Tema e Sasha, os fazendo duvidar de seu papel na Guerra Santa. Ele também era um pervertido, como quando aparece apalpando Pandora pelos seios, em uma determinada ocasião. No passado, Yoma nasceu e cresceu no Japão, como um humano, na era dos shogunatos. Desde jovem, ele demonstrou traços de violência e facilidade para matar. Eventualmente, sentiu despertar sua estrela maligna, e decidiu partir numa jornada, sentindo-se sufocado e enfadado com a guerra infindável em sua terra natal. Viajando num navio, ele observou certa noite o céu noturno, e percebeu um cometa que cruzava a escuridão partindo da constelação de Pegasus, a alma do lendário Cavaleiro de Bronze, que estava prestes a reencarnar no mundo dos vivos. Yoma definiu sua rota de viagem, baseando-se na trajetória do cometa, a fim de segui-lo. Durante sua jornada, Yoma visitou o santuário, buscando saber se já havia um Cavaleiro de Pegasus, encontrando assim o jovem Aspros num campo de treinamento. Yoma perguntou diretamente o que queria saber, e foi informado de que o Cavaleiro de Pegasus ainda não havia sido escolhido, demonstrando ligeira indiferença à resposta. O Espectro comentou que havia visto um jovem solitário, bastante parecido com Aspros, ao que este informou que era o seu irmão, chamado Défteros, que não tinha permissão para assistir os treinamentos. Yoma concentrou em provocar Aspros, notando que o significado do nome de Défteros, ou Défteros significava segundo, e o segundo eventualmente tentaria tomar o lugar do primeiro. O jovem Aspros estava cético a princípio, e protestou furiosamente contra os argumentos de Yoma, de que aquele que ele protegia, a sombra que o observava e imitava, iria acabar querendo o seu lugar ao sol. Yoma mostrou a Aspros que Défteros já tinha uma força comparável à do seu irmão, e aproveitando-se da distração do garoto, lançou sobre ele uma influência maligna, que iria corromper sua alma, partindo assim em seguida. O cometa levou Yoma até o castelo Rhenstein, na Alemanha, o local onde as estrelas malignas que despertavam deviam se reunir. Lá, ele conheceu Partita, em quem pôde reconhecer a presença da alma de Pegas, o que ele estava perseguindo. Yoma tornou-se um criado dos donos do castelo, que era da família de Pandora. Algum tempo depois, teve um filho com Partita, chamado de Tema. Pouco após o nascimento do garoto, Pandora contou a Yoma e Partita que sua mãe também teria um filho, que nasceria no dia do Natal, e os dois pareceram felizes e ansiosos. Muitos anos depois, Yoma aparece nos templos maléficos de Alone, enquanto este enfrentava Aspros de Gêmeos, sendo recebido com fria surpresa pelo jovem. Ao ver Aspros, Yoma demonstrou surpresa ao ver que ele já era um homem feito, e fez com que o cavaleiro se recordasse da ocasião no passado, em que os dois se encontraram, 16 anos atrás. Percebendo que sua própria mudança de personalidade e comportamento aconteceram por conta da influência de Yoma, Aspros se enfureceu e exigiu saber os motivos que levaram o espectro a interferir em sua vida. Yoma comentou que fazia o tipo que apenas observava por trás das cenas, e que simplesmente desejava assistir a tragédia que se tornaria a vida dos dois gêmeos. Quando Aspros moveu-se para atacar, Yoma contra-atacou rapidamente com seu golpe quarto maravilhoso, encerrando assim aquele combate. Quando o espectro comentou que era hora do ato principal, Alone avisou a ele que Tema e Sasha eram seus alvos particulares, e não deveriam ser mortos por ninguém além dele, comentando que seria mesmo uma pena ter de matar o filho do qual ele tanto se orgulhava. Yoma partiu para interceptar o grupo de Atena no começo do Lost Canvas, exatamente no Templo de Mercúrio. Esperando na escuridão do interior do Templo, Yoma ativou sua habilidade de manipulação do Templo assim que o grupo inimigo entrou, paralisando Xion de Ares e Régulos de Leão. Enquanto Tema continuou livre para se mover, e Sasha, até então desacordada, despertou também sem ferimentos. Enquanto os dois se perguntavam o que acontecera, um holofote acendeu-se sobre eles, e Yoma surgiu das sombras, criando versos sobre o Templo e abraçando Tema, dizendo ser um prazer reencontrar seu filho que era tão querido. Perturbado pela revelação, Tema lembrou-se de seu passado ao lado de sua mãe, como andarilhos, notando que não havia qualquer pai por perto. Furioso, ele chutou Yoma, afirmando que o seu pai morreu depois de abandonar Partita, e exigindo que o Espectro parasse de jogos e mostrasse sua verdadeira face. Yoma calmamente ergueu-se e disse que Tema lembrava muito a sua mãe. Através da fumaça de seu cigarro, o Espectro mostrou ao filho imagens do passado, desde sua juventude, passando pela época em que Tema ainda era um bebê, pouco antes da chegada da alma de Hades ao mundo dos vivos. Revelando também que foi ele quem roubou a alma de Hades, e a colocou no corpo de seu receptáculo, o garoto Alone. Foi ele quem arquitetou tudo para que Alone, Tema e Sasha crescessem juntos na infância. Porém, Yoma só mostra definitivamente sua verdadeira forma de Deus Kairos ao enfrentar Aspros de Gêmeos novamente. Após ser atingido pela explosão galáctica do mesmo, e ter seu corpo destroçado, porém continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Ele diz a Aspros seu objetivo, que era se vingar de Cronos, seu irmão mais velho, e que na próxima vez deixaria que o irmão mais novo fosse o privilegiado e o mais velho o condenado, fazendo o contrário do que com Aspros e seu irmão gêmeo, tendo por fim matar Aspros e mobilizando-o e atravessando seu corpo com o que era para ser ponteiro de um relógio gigante atrás de Kairos. Porém, recebe o Satã Imperial, achando que o golpe não funcionaria contra um deus, ri de Aspros, porém, é de fato pego no golpe. Furioso Yoma dá um fim definitivo a Aspros com seu Real Marvelous, porém Aspros persiste dizendo que ao menos o levaria junto com ele, sacando Rosário de Asmita e enrolando no corpo de Yoma, em seguida jogando na hiper dimensão que foi aberta. Apesar de ser tão poderoso quanto um verdadeiro deus, Yoma não tinha um corpo divino, sendo que na dimensão era apenas permitida a passagem de deuses. Aspros então o sela, dizendo que apenas sairia depois de pagar e se arrepender de cada pecado seu. Yoma, por último, lamenta por Partita, se arrependendo apenas do que fez com ela. E como curiosidade, vamos falar sobre As Apures de Mephistófeles. Mephisto é uma personagem satânica da Idade Média, conhecida como uma das encarnações do mal, aliado de Lúcifer na captura da alma de inocentes. Mephistófeles é um personagem chave em todas as versões de Fausto, sendo a mais popular destas a do escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe. Na história, Mephistófeles aparece ao Dr. Fausto, um velho cientista cansado da vida e frustrado por não possuir os conhecimentos tão vastos como gostaria de ter. E este decide entregar-lhe a sua alma em troca de alcançar o grau máximo da sabedoria, ser rejuvenescido e também obter o amor de uma bela donzela. E outras curiosidades, como o personagem de Lodzikambas, a situação de Yoma é especial, porque embora ele seja a reencarnação de um deus, o seu corpo humano é o seu selo, o que o torna dependente da existência terrena de Hades. O nível de seus poderes como um espectro humano é semelhante ao nível dos Três Juízes do Inferno e também de Cagarro de Bennu. Suas habilidades divinas são provenientes da alma do deus selado nele e não de si mesmo. Kairos nunca foi capaz de se manifestar antes, porque a sua sentença é reencarnar em seres humanos. Ele poderia se manifestar nesta situação, porque o ser humano em que ele foi reencarnado estava destinado a ter um poderoso cosmo, se tornando assim um dos espectros de Hades. Como habilidades, Yoma possui o quarto maravilhoso chamado Marvelous Room. Com um simples gesto de mão, Yoma origina uma fenda espacial, sendo assim capaz de distorcer seu inimigo em partículas subatômicas, unidades mínimas de qualquer entidade física. O rebobinar biológico, ou Bio-Rewind, técnica usada no capítulo 208 do mangá, que consiste na regressão biológica do indivíduo atingido. Desta vez, por meio de uma fenda dimensional, ao levantar um braço e apontar com o dedo indicador para o alto, Yoma retrocede uma das grandezas físicas inerentes ao ser humano neste caso, o tempo. Logo, fazendo seu inimigo retornar às suas origens biológicas e básicas, portanto antes do estágio fetal, mantendo como resquício apenas sua armadura. Caso privado de controlar o tempo ao redor de seu alvo, ele ainda é capaz de manipular o tempo do relógio biológico no corpo de seu inimigo, para contornar essa desvantagem. A técnica apenas não funciona caso seu adversário seja imune à passagem do tempo. Maravilha Real, ou Real Marvelous, considerada sua técnica ofensiva mais forte, é uma versão mais poderosa do Marvelous Room, talvez a mais poderosa técnica de Yoma. O espectro gera diversos vórtices negros de composição desconhecida, provavelmente pura energia do Cosmo Sombrio de Kairos, que prendem o oponente a um redemoinho e o pulverizem enquanto seu corpo é dilacerado. A energia do ataque pode ser intensificada, caso seja concentrada constantemente, esmagando por sua vez tudo o que toca. A força do impacto da técnica é tão violenta que danificou fortemente a armadura de Ares em Xion e arrancou o braço direito de Aspros de Gênios, deixando ambos gravemente feridos no processo. Rebobinar do Mundo, ou Rewind World, versão em larga escala do Rebobinar Biológico, capaz de encobrir uma região do tamanho do Santuário de Atena. Uma vez tendo erguido sua barreira temporal, Kairos desencadeia um gigantesco turbilhão de correntes temporais, que além de fazer o tempo de suas vítimas retroceder até nunca terem nascido, afeta também as construções e edifícios existentes onde se encontra, as destruindo até virarem pó. As únicas formas de escapar deste ataque são se teletransportando para outra dimensão ou destruindo a barreira temporal. Você já sentiu o Cosmo? Você já sentiu o Cosmo?